Oi gente, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fichels E hoje aqui em clima de Halloween Eu venho trazer pra vocês o primeiro dos vídeos dessa semana de Halloween aqui no canal Não vão ser vídeos todos os dias, mas eu vou lançar alguns vídeos E eu espero muito que vocês gostem desses conteúdos especiais Nesse vídeo então eu trago um micro projetinho Que eu vou fazer junto com a Tiffany do canal, antes da leitura Gente, se vocês ainda não seguem ela, sério, por favor Cliquem ali em cima nos cards e vão lá seguir o canal dela porque é maravilhoso E falando em seguir, se você ainda não me segue no Twitter e no Instagram Eu vou deixar aqui embaixo que é arroba Luck Fichels Então a ideia que eu e Tiffany tivemos foi pegar alguns filmes de Halloween Aqueles filmes de sessão da tarde, sabe? Aqueles filmes mais tranquilos, que não dão medo Igual a gente fez no ano passado Pra assistir durante toda a semana de Halloween Então a gente vai começar assistindo no domingo E vai até o dia do Halloween na quinta-feira, dia 31 Então bora descobrir juntos os filmes que a gente vai assistir O primeiro filme dessa lista, que é um clássico lá, das antigas mesmo É A Família Adams Gente, faz muito tempo que eu não assisto A Família Adams Eu só lembro da musiquinha Eu acho que todo mundo já assistiu esse filme, né? Afinal é um clássico, vai ter remake e tudo mais Tem várias readaptações de A Família Adams E eu quero muito assistir o original, que é assim, o que é mais quentinho no coração pra mim O segundo, gente, ele é um clássico, mas pasmem eu nunca assisti Que é A Convenção das Bruxas Basicamente umas bruxas de uma convenção tão tentando transformar as crianças em ratos Pelo que eu sei, é mais ou menos isso a história Se eu tivesse assistido quando era criança, provavelmente eu ia ter um pouco de medo desse filme Porque ele parece meio aterrorizante pras crianças, né? Pras crianças daquela época, não pras crianças de hoje que não sentem medo de nada, né? Que qualquer coisinha assim, elas não se assustam nem um pouco O terceiro filme, ele não é nada terror, mas tem a ver com um pouquinho de bruxaria Que é O Baile das Bruxas É um filme assim, bem levinho, se você quiser assistir, sei lá, com filho, com irmão mais novo, né? Com sobrinho Eu acho que vale muito a pena E por último, um dos mais antigos e um dos que eu tô mais assim, ansioso pra assistir de novo Que eu não lembro absolutamente nada do filme Só de quanto a personagem é uma diva maravilhosa Que é Elvira, a Rainha das Trevas Gente, eu quero muito assistir esse filme de novo A Elvira é maravilhosa O filme já tá com mais de 30 anos Sério, vocês estão se sentindo velhos agora, né? Gente, mais de 30 anos, esse filme, como assim? Eu via na sessão na tarde E aí, curtiram esses filmes mais levinhos pra Halloween? Se vocês têm algum filme pra indicar também, deixa ali embaixo nos comentários Quem sabe eu consiga encaixar mais algum ali até o dia 31 E me acompanhem lá no Instagram, robaluckfishers Porque eu vou postar como que vai ser essa semana, né? Assistindo esses filmes e também relacionando as outras coisas do Halloween Que eu vou trazer aqui pro canal Leituras de livros, de quadrinhos, outras coisas bem legais Então, pra não perder nada, não se esqueça também de se inscrever no canal E deixar o seu like ali embaixo Eu espero que eu veja vocês no próximo vídeo Tchau!